Olá a todos, é um prazer estar aqui no Cigna Master, esse evento da GE. Eu vou falar a respeito de ressonância magnética com inteligência artificial, impactos em produtividade e qualidade clínica. Meu nome é Gustavo Novelino Simão, eu sou médico radiologista da Cedirpe. Cedirpe é uma clínica radiológica em Ribeirão Preto, no Brasil, no estado de São Paulo. Sou médico também do setor de Neuroradiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, sou ex-fellow da Universidade de Toronto, membro titular do Colégio Brasileiro e sou sócio-diretor da Cedirpe. O intuito é conversar exatamente a respeito dessa ferramenta, o Ericom VL. O Ericom é um algoritmo de reconstrução pioneiro, baseado em Deep Learning, que melhora o sinal ruído e a nitidez de imagem, permitindo tempos de aquisição mais curtos. E ele melhora a qualidade da imagem no nível básico, fazendo o uso dos dados brutos para remover o ruído e aterfatos de rim. Bom, isso é o que está no site da GE e que isso foi colocado para a gente quando nós adquirimos esse software, essa ferramenta. Então, esse algoritmo foi colocado como uma ferramenta importante em melhora de qualidade e em redução de tempo de exame. E o intuito aqui é comentar a nossa experiência a respeito exatamente desses elementos que foram nos colocados. Antes, eu gostaria de contextualizar a situação e como a Cedirpe trabalha. Eu acho que, dentro da nossa missão, é realizar diagnósticos médicos de forma a ser referência regional em excelência na prestação de serviços, vanguarda de equipamentos e qualificação de pessoas, produzindo e difundindo o conhecimento desse trabalho médico. Além disso, como visão, é aliar o que há de mais moderno diagnóstico médico com aspectos humanos da medicina. Eu coloco isso porque vocês vão ver que, a partir do que eu for colocando a respeito das nossas imagens, dos nossos protocolos, nós vamos levar em consideração exatamente essa visão e essa missão que temos, de ser referência regional. Então, muitas vezes, nós vamos optar por melhorar significativamente a qualidade e não tanto o tempo de exame. Lógico que é uma ponderação e a chegada de um equilíbrio, mas é importante que tenhamos isso em mente, porque cada serviço vai trabalhar de uma maneira. Eu vou mostrar como nós trabalhamos e pesar exatamente cada um dos elementos. O Ericondiel, ele foi instalado na clínica e nós tivemos a satisfação de ser a primeira clínica no Brasil, o primeiro instituto no Brasil a ter a instalação do Ericondiel, que foi em junho, no finalzinho de junho para julho de 2021. Foi numa ressonância magnética Voyager de 1,5 Tesla. Logo depois, tivemos um período de aplicação importante, importantíssimo, e mais do que isso, os médicos começando a entender como o Ericondiel trabalha e o quanto poderíamos ter de melhora, tanto em tempo de exame, como em qualidade de imagem, para que otimizássemos nossos protocolos. Então, além do application, já uma pessoa com uma certa experiência, para nos mostrar, existia também o que queríamos de cada imagem. Isso vai em um tempo para que isso seja conseguido. E aqui eu já mostro um pouquinho daquele ponto inicial, esse contexto em que trabalhamos. A primeira clínica a trabalhar com esse software da GE, não é um software, é um algoritmo de reconstrução, é mais do que um software, onde aliamos o que há de mais moderno, em termos de diagnóstico médico, para a melhora da qualidade. O Ericond. Bom, a utilização da ferramenta em si. A gente utilizou a ferramenta em praticamente todos os protocolos de exame da clínica, desse aparelho, do Voyager de 1,5 Tesla, nos diferentes tipos de exame. Nesse momento, apenas em sequências 2D e de difusão. Não estamos com sequências 3D ou outras sequências para a utilização desse protocolo, desse software. Além disso, eu vou enfatizar que essa apresentação vai estar baseada na comparação dos protocolos e das imagens realizadas no aparelho do Voyager, de 1,5 Tesla, antes e após a introdução do Ericond. Então, o que eu vou estar comparando é a Voyager antes e depois da utilização desse software. Então, é importante entendermos esse contexto também para ver a melhora que tivemos em termos de qualidade e produtividade. Onde utilizamos isso? Em todos os protocolos, como eu comentei com vocês. Minha área de atuação é muito mais na parte de neuro, de neuroradiologia, cabeça, pescoço, coluna. Então, eu vou enfatizar um pouco essas áreas. Mas vamos entender que todas as áreas foram importantes na utilização desse software. múcio esquelético, muito, assim como medicina interna, tivemos grandes avanços em termos de qualidade e produtividade. Vou começar, então, com o mais básico. Vou começar com a assonância magnética, crânio, neuro, um axial T2. Essa é uma imagem axial T2 de 3 milímetros. Então, aqui a gente já começa a entender que, utilizando os protocolos que tentam explorar o máximo possível do aparelho, um protocolo T2 com 3 milímetros, cobrindo o cérebro inteiro, que tínhamos aqui com um tempo de aquisição de 2 minutos e 7 segundos. O mesmo paciente, mais ou menos um ano depois, ele volta na clínica para realizar o mesmo exame. Assonância magnética de crânio. E agora, já com a Ericondiel. Então, continuamos com cortes de 3 milímetros, caímos o tempo para 1 minuto e 31 segundos, então, uma redução bastante significativa do tempo de exame. E quando olhamos a qualidade da imagem, percebemos que esse ruído, essa alteração, essa leve heterogeneidade, ela não está mais presente na imagem. Então, sem dúvida nenhuma, visualizamos aqui uma melhora, uma qualidade de imagem um pouco superior ao que tinha antes, com um tempo menor. E nós vamos observar esse tipo de achado em praticamente todas as imagens aqui em neuroradiologia. Aqui, um Coronel T2 com 2 minutos e 42, também com 3 milímetros, um ano após, o mesmo paciente, mostrando que com o Ericondiel existe, sim, a melhora na qualidade, a imagem está mais homogênea. De novo, um tempo de exame muito inferior ao que tínhamos antes, com uma qualidade superior. Então, entendemos que houve, sim, uma melhora, um impacto significativo na qualidade, sem perder os detalhes. Isso é outro ponto importante que nos preocupava no início. Por exemplo, vou chamar a atenção de vocês, essa pequena nóbulozinha que aparece aqui. Esse nóbulo, na verdade, é o nervo óculos motor entrando para a região do seio cavernoso, para a parede lateral do seio cavernoso. Observamos o detalhe aqui e observamos que, nesse corte, o mesmo detalhe está muito bem definido. Então, não houve perda de definição. Pelo contrário, houve até um certo ganho de definição, não diretamente pelo algoritmo de reconstrução, mas que nós pudemos melhorar algumas matrizes. Para quê? Então, tanto na fase como na frequência, a gente aumentou a matriz exatamente para poder aumentar, melhorar a qualidade, a resolução espacial do exame. O FLARE. Então, o FLARE, eu acho uma sequência extremamente importante aqui para mostrar alguns pontos relevantes em termos do uso dessa ferramenta. Então, esse é um FLARE com axial T2, uma imagem clássica do FLARE, 4 milímetros, demorando 4 minutos. Uma boa resolução espacial, uma matriz alta, exatamente no intuito de qualidade de imagem. Um ano após, mesmo paciente, mesma utilização do Airycon, o tempo cai para 3 minutos, mas aqui, se vocês observarem, nós tivemos uma redução da espessura de corte de 4 milímetros, reduzimos para 3 milímetros de espessura. Então, não é só diminuição do tempo. Se a gente colocasse provavelmente 4 milímetros, conseguiríamos um tempo mais reduzido ainda, porque teríamos capacidade de fazer menos cortes e vários elementos aqui para reduzir tempo. Como eu disse para vocês, queremos ser uma referência regional. Por isso, 3 milímetros, ótima resolução, chama a atenção de alguns outros pontos. logicamente que a gente tem a diferença aqui e há praticamente um ano de diferença entre um exame e outro, e isso, sem dúvida nenhuma, pode ter tido alguma alteração no cérebro do paciente. Mas chama a atenção a gente olhar essa pequena área de alteração de sinal milimétrica, muito tênue no exame anterior, muito mais evidente no exame atual. Outras áreas, olha, também muito discretas, mais evidentes, também milimétricas. Estou mostrando que, além da melhora de tempo, melhora visual no aspecto de imagem, a gente não perdeu detalhes dessas imagens, o que torna, o que sem dúvida nenhuma, é muito relevante na avaliação clínica e médica desse paciente. Então, esse intuito de diminuir de 3 para 4 milímetros é, sem dúvida nenhuma, a excelência na prestação de serviços e a melhor qualidade de imagem de toda a região. Na difusão, então, um corte de difusão de 4 milímetros, 1 minuto e 58, um ano após, a gente observa 1 minuto, praticamente 50% de redução de tempo, além de que optamos por fazer cortes mais finos. Então, de 4 milímetros passou para 3 milímetros, mostrando que a qualidade de imagem, aqui, em particular, eu acho que houve uma leve redução, mas nós optamos por essa redução para ter cortes mais finos. Nós já tivemos experiências, por exemplo, de pequenos infartos que a gente não conseguia ver num corte de 4, 5 milímetros, quando a gente reduziu a espessura de corte na difusão, conseguimos ver pequenas áreas de infarto. Então, de novo, optando por qualidade, mas ao mesmo tempo conseguindo uma redução significativa no tempo de exame. Hipófise, também um ponto bastante importante, um exame relativamente frequente no nosso dia a dia, um coronal tem um contraste com 1 minuto e 50, com 2 milímetros de espessura, antes do Aircom. Na utilização do Aircom, uma imagem, sem dúvida nenhuma, mais homogênea, mais definida, e mesmo a lesão hipofisária, que a gente via aqui com uma certa facilidade, mas não com tanta diferença entre um tecido e outro, aqui está um pouquinho mais nítida essa diferença entre a área acometida e a área normal. Mesma coisa no T2, então o coronal T2 com 2 minutos e 20, mantendo os 2 milímetros, caindo para 1 minuto e 33 com o Aircom, e de novo uma imagem bem definida, mostrando basicamente as alterações que vimos no exame anterior, sem perda de lesão e sem perda de qualidade, pelo contrário, uma melhora na qualidade, isso mesmo paciente um ano depois. Então, basicamente eu estou comparando, são imagens do mesmo paciente em tempos diferentes, logicamente que a gente sabe que pode ter ocorrido alguma coisa nesse intervalo desses pacientes e que as lesões podem não ser as mesmas, mas aqui observando clinicamente as lesões estão muito parecidas, então praticamente não houve alteração significativa nas lesões. Então, em termos de qualidade, mostrei aí os principais achados principalmente em imagens T2 e na difusão, agora vamos pensar um pouquinho um impacto na produtividade. Se olharmos, por exemplo, um protocolo de rotina, eu não vou mostrar todos os protocolos, nós temos diversos tipos diferentes de protocolos para cada uma das doenças, direcionadas a diferentes tipos de doenças, vou mostrar apenas algumas que podem, que achei que representavam bem o aspecto geral aqui do serviço. Então, primeiro exame de rotina, não vou ficar falando de cada uma delas, mas mostrar que nosso tempo de exame caiu de 18 minutos para 14 minutos, uma redução de 23%. Se a gente olhar o protocolo de epilepsia, vamos ver que caiu de 21 para 17 minutos e 48. Aqui a gente tem um coronal stir, tem um coronal flare para avaliação de hipocampus, isso faz o exame ser um pouquinho mais extenso e normalmente a gente trabalha com resolução bastante alta para ver detalhes dessas estruturas, o detalhe do hipocampo. 18% de redução com melhora na qualidade. Tumor. O que é interessante é que o tumor caiu de 21 minutos para 19. Mas o que acontece? Acontece que, principalmente em tumores, eu valorizo muito a utilização de sequências 3D. Então, como a ferramenta ainda não está disponível para a gente a utilização em sequências 3D, o nosso tempo de exame não teve uma queda significativa. Teve nas sequências 2D, o T2, a difusão, ainda não está disponível no SWAN. Então, o impacto nesse protocolo não foi tão significativo. Na hipófise, sim. Na hipófise que a gente utiliza basicamente sequências 2D caiu de 19 minutos para 14 minutos. Lembrando que aqui eu também uso uma sequência 3D e aqui não teve redução significativa. A redução aqui significa muito mais pela utilização do Hypersense do que exatamente pelo Air Recon. Então, de maneira geral, houve uma redução bastante evidente em todos os protocolos de neurobiologia. Vamos para cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço, eu vou mostrar só as imagens já com Air Recon, são imagens que efetivamente tiveram uma melhora de qualidade e eu ressalto aqui, por exemplo, esse coronal estir, que foi pego da rotina, não foi escolhido a pedo. Eu mostro o aspecto bastante definido do nervo óptico, nós recebemos muitos pacientes para avaliação de doença desmelinizante e a avaliação do nervo óptico aqui, para a neurite óptica é sempre muito importante nesses pacientes e observamos que a definição e a qualidade da imagem aqui, principalmente com o nervo óptico teve uma significativa melhora do ponto de vista médico. A mesma coisa no coronal T1, além de ter caído o tempo. Então, aqui no coronal T1 veio para 1,57, com corte de 2 milímetros, com uma resolução excelente, imagens realmente bastante satisfatórias para o nosso dia a dia, bastante adequadas para a nossa avaliação. Um axial T1 também, com 2 milímetros, com 1 minuto e 10, eventualmente se a gente conseguir fazer um pouquinho menos de corte, ele cai para baixo de 1 minuto, com uma resolução muito boa, com 2 milímetros de espessura, com uma imagem homogênea, sem tanto ruído como normalmente esperaríamos com cortes tão finos. E o pescoço? O pescoço sempre foi um exame bastante complicado, a gente tinha em média 20 a 30% dos exames de pescoço com uma qualidade baixa, não por por causa da máquina, mas porque esses pacientes normalmente engolem, são pacientes engolem muito, mexem muito, e esse movimento acaba degradando muito a qualidade da imagem. E aqui, com a redução de tempo, conseguimos sim uma melhora na qualidade, de maneira geral uma melhora significativa, e mais do que isso, nós conseguimos reduzir tempo de cada uma das sequências, não muito, um pouco, porque acabamos optando por uma melhor resolução. Além disso, reduzimos praticamente todos os cortes para 3 milímetros de espessura, e com isso, vindo, se estendendo desde a base do crânio até a região do mediastino superior, é um número bastante grande de cortes, mas fazendo de uma vez só, o que muitas vezes o que a gente fazia, nós fazíamos duas aquisições, duas aquisições como uma mais grossa, com 5, 6 milímetros para pegar o pescoço inteiro para estudar, por exemplo, linfonodos, e uma outra sequência com cortes mais finos, com cortes de 3 milímetros na região da lesão. Agora, com cortes de 3 milímetros apenas, em toda extensão, a gente não precisa mais fazer cortes localizados, então foi um ganho nesse sentido. E lógico, de novo, eu reforço aqui que poderíamos sim ter baixado significativamente o tempo, mas optamos por melhorar a qualidade de nossas imagens para sermos, de novo, referência regional. Então, em protocolos de cabeça e pescoço, um impacto em produtividade, por exemplo, um exame de órbita que já era um exame rápido, teve uma redução de 16%. No exame de cabeça e pescoço, como eu comentei para vocês, e esse 1 e o 2 aqui que eu coloco significa o seguinte, significa que, além de redução de espessura de corte, que é o 1, nós também tivemos aumento de matriz, na fase, como na frequência, que é o 2. Por isso, nós não tivemos uma redução significativa no tempo, é porque optamos, sim, por uma melhora de qualidade de imagem. Além disso, temos, por exemplo, um exame de face que, basicamente, utilizamos sequências 2D e o tempo caiu significativamente para quase 30% do que era antes. Então, também um impacto bastante interessante e importante na nossa rotina diária. Coluna. Coluna vai ser o último tópico que eu vou colocar com imagens, mas não vou colocar musculético, não vou colocar medicina interna, porque não são áreas que eu faço muito no meu dia a dia, mas, sem dúvida nenhuma, também tiveram um impacto tanto em qualidade como em produtividade bastante significativo. coluna, vou mostrar um sagital T2, tanto da coluna cervical como da coluna lombar, imagens muito adequadas para avaliação, bonitas do ponto de vista estético, e com um tempo, sem dúvida nenhuma, muito interessante. 1 minuto e 25 para um sagital T2 da coluna cervical com uma boa resolução, com cortes de 3 milímetros, e 1 minuto e 22 para uma coluna lombar, também com cortes de 3 milímetros. Então, um tempo de exame bastante curto para imagens bastante adequadas. Mas, toda vez que a gente conversa sobre coluna, eu normalmente peço para, e vou avaliar uma sequência, um aparelho, eu peço para ver a coluna torácica, que eu acho que é onde nós temos mais dificuldade na avaliação. Normalmente, a coluna torácica é onde a gente tem uma qualidade de imagem um pouquinho inferior aos outros exames, na cervical e na lombar. Então, mostro esse exame de um menino, esse menino tem 20, 20 e poucos anos de idade, um menino assim, na verdade, um sagital T2 antes do Airycon, com 2 minutos e 59, está uma boa imagem, mas eu vou mostrar agora com o Airycon, com 1 minuto e 22, menos que da metade do tempo, com uma qualidade de imagem, sem dúvida nenhuma, superior. Esse exame é um exame de controle 6 meses após. E mais ainda, mostra um sagital STIR, essa foi uma sequência que a gente sempre tinha uma certa dificuldade nos nossos exames, não ficavam normalmente tão bons como a gente queria, mas agora, com o tempo até razoavelmente longo, agora com o Airycon, o tempo caiu significativamente, foi para 2 minutos e 35, em relação a 3 minutos e 41, mas a qualidade de imagem agora, sem dúvida nenhuma, nos chama a atenção. É um aspecto muito interessante aqui, exatamente, o ganho em qualidade na sequência STIR, com a coluna torácica. Muito bem. Então, eu entrei no nosso arquivo de imagem, nosso arquivo digital, exatamente para mostrar o seguinte, aqui de novo, a coluna torácica, como eu comentei, são imagens normalmente um pouco mais ruidosas, menos definidas que a coluna cervical que na lombar. Então, eu peguei aqui um paciente de 23 anos, com uma coluna sem alterações degenerativas, um aspecto bastante preservado da coluna em geral, uma imagem bastante bonita, um paciente de 23 anos de idade, com 1 minuto e 22. Mas o que eu quero mostrar é que, por exemplo, aqui nós temos um paciente de 44 anos de idade, com o mesmo padrão de qualidade. Quando a gente vai aqui um paciente de 62 anos de idade, já com bastante alterações, algumas alterações degenerativas, padrão de qualidade bastante satisfatório também. Pouca diferença em relação ao exame normal de um paciente jovem, normalmente bastante colaborativo. E aqui um paciente de 78 anos, também com uma ótima qualidade de imagem, também com 1 minuto e 22, mostrando um ponto bastante relevante no nosso dia a dia. Habitualmente, nós esperamos um padrão muito estável de qualidade de imagem. Então, a gente observa poucas variações independente do tipo de paciente. E esse é um fator que, sem dúvida nenhuma, nos deixa tranquilos na maioria das vezes que esses pacientes vão para Voyager com ARICOM que o exame vai ficar bom. Então, vários exames de coluna torácica em pacientes de diferentes idades, visualizadas aí o acaso no arquivo de imagem da TRI. aqui eu coloquei cabeça e pescoço, mas na verdade na coluna, o impacto da coluna que vai variar entre 33, mais ou menos de 33, 27, 33%. Então, na coluna cervical, nós tivemos um ganho bastante significativo na produtividade da coluna. e cabe ressaltar que a produtividade nos protocolos de músculo esquelético são tão bons, às vezes até um pouco melhores que da coluna. De maneira geral, na coluna, nós tivemos uma redução muito significativa de tempo, assim como nos protocolos de músculo esquelético e mesmo na medicina interna. Não tão significativos, mas não tão expressivos, mas também uma redução. Então, de maneira geral, eu gostaria de ressaltar o seguinte, em termos de produtividade e qualidade. A produtividade é variável dependendo de vários fatores. E, de novo, depende muito de qual seja a visão da clínica, a missão, tudo aquilo que a clínica entende que deve ser feito. Logicamente, protocolos onde são mais pesados de sequência 2D e difusão, nós tivemos um maior impacto em termos de redução de tempo. Por exemplo, na hipófise, em comparação ao exame de crânio tumor, onde utiliza várias sequências 3D. Existe, logicamente, a necessidade de equilibrar uma aceleração com qualidade. Não adianta só eu acelerar a imagem se eu achar que mesmo com a RICOM exista uma perda de qualidade. Então, esse equilíbrio é fundamental. De maneira general, a gente estimou que houve uma redução pelo menos de 20% no tempo de aquisição das imagens. Logicamente, aqui eu estou falando tempo de aquisição e não tempo total de exame. Tempo total de exame de entrada do paciente na sala, de colocação de bobina, de posicionamento do paciente, vai além disso. Mas, em termos de tempo de aquisição, sim, em torno de 20%. Variou de 5% a 40%. E, logicamente, como eu mostrei para vocês, existe um peso entre tempo e qualidade. Em alguns protocolos, optamos por melhorar a nossa qualidade e, por isso, não teve um ganho tão significativo de tempo. Agora, é importante lembrar que essa ferramenta permite os dois e isso, sem dúvida nenhuma, foi algo que nós achamos efetivo para a utilização dessa ferramenta, do Airy Call. E, de maneira geral, houve redução de tempo em todos os protocolos. Em qualidade, houve melhora na qualidade também em todos os protocolos. Então, esses são dois fatores bastante significativos e bastante importantes para entendermos a utilização dessa ferramenta. Depois desses períodos de experiência, o que nós estamos estudando na clínica é reduzir o tempo de marcação dos exames até chegar em 20% a menos de tempo de marcação de cada exame. Ainda não chegamos lá, mas essa é a nossa expectativa de chegar nesse sentido. Mesmo porque a clínica tem mais duas máquinas de ressonância magnética e a Voyager hoje é a máquina que muitas vezes consegue tirar o atraso que pode ocorrer em uma das outras máquinas. Então, sem dúvida nenhuma, é a nossa máquina hoje que está conseguindo uma maior produtividade, uma qualidade de imagem muito boa. bom, mas tem um ponto que eu não ressaltei e que eu acho extremamente importante. Houve redução de tempo em todos os protocolos, melhora de qualidade como eu comentei, mas além disso, houve uma melhora na experiência do paciente. Essa redução de tempo de exame, ela também significou mais conforto para o paciente. Lógico que a experiência do paciente em uma clínica não se resume ao exame. Então, é como ele foi atendido na recepção, como ele marcou o exame, como o laudo dele saiu de maneira rápida ou não. São vários fatores que estão relacionados a essa experiência do paciente. Mas, em particular, em relação à redução do tempo de exame em máquina, ela é muito significativa. Apesar que a gente já tinha utilizado outros fatores para melhorar essa experiência com a Voyager. Primeiro, um bore mais largo. Segundo, a utilização de imagens bastante agradáveis na sala para deixar um ambiente mais confortável. Então, essa melhora na experiência do paciente é bastante significativa. E aqui eu conto um relato de um paciente que eu acompanho. É uma criança, ele tem 11 para 12 anos de idade, ele tem uma doença disseminada no sistema nervoso central e faz com que tenhamos que fazer o crânio e a coluna inteira desse paciente, todo o neuroeixo. Esse paciente normalmente pedia para fazer o crânio num dia e a coluna em dia separado para não ficar um exame tão longo. Ele conseguia entrar na máquina, ele não tinha claustrofobia, mas ficar muito tempo na máquina era bastante desconfortável para ele. só que teríamos que injetar contraste duas vezes, acesso venoso duas vezes, então toda uma logística de ir e voltar duas vezes à clínica. Quando começamos a utilizar o Airycom DL, esse paciente nós propusemos para ele que ele pudesse tentar fazer tudo num dia só, mesmo porque com a Voyager a gente não precisa mudar de bobina, nas outras máquinas também a gente precisa mudar, então já tem esse conforto, tudo numa sem mudança de bobina, só que com a redução de tempo de exame como um todo, nós conseguimos que agora esse paciente aceite fazer o neuroeixo, então o crânio, todas as colunas num dia só. Então sem dúvida nenhuma uma melhora bastante significativa na experiência desse paciente. E de novo isso traz para a gente aquele aspecto da visão que a gente tinha em relação à clínica, tem em relação aos seus objetivos, que é aliar o que há de mais moderno no diagnóstico médico com aspectos humanos da medicina, então dá um conforto para o paciente, melhorar essa experiência também é um ponto bastante relevante no nosso dia a dia. Então basicamente era isso que eu tinha que comentar para vocês, agradeço a atenção de todos, obrigado pela oportunidade. a gente. Obrigado.